Oi, como você tá? Esse é o Recomeçar, onde eu trago um ponto de recomeço que pode te ajudar a viver com mais bem-estar no trabalho e fora dele. Eu sou a Carol Milters, escritora, artista, fundadora do grupo de acolhimento Burnoutados Anônimos e da Semana de Conscientização da Burnout e educadora em projetos de saúde mental no trabalho e combate ao assédio. Hoje a gente vai experimentar algo um pouquinho diferente do episódio anterior. Esse episódio foi primeiro composto em um texto publicado em carolmilters.com, o link tá aqui na descrição, e foi enviado para quem tá cadastrado no e-mail. Se você quer receber as notificações na sua caixa de entrada, o link tá na descrição. Respira, separa a bebidinha e vamos lá. Nenhum erro será intolerado. Faz uma viagem no tempo comigo rapidinho. Quando você era estudante, como você se sentia ao ver um X, não da Xuxa, ou até um meio certo numa prova? Que reação você percebia no seu entorno quando você ou alguém muito próximo cometia um erro, tirava menos de 10 ou recebia alguma crítica? Você consegue lembrar dessa sensação? Talvez até senti-la no seu corpo, aqui e agora? Onde que ela bate? Agora volta no aqui e agora. No lugar onde você trabalha e também na sua casa, o que acontece quando alguém comete um erro? Como você se sente quando erra? Será que você sequer se permite errar? Ou, para colocar de forma realista, reconhecer que erra? Nesses quase 10 anos entre burnouts, leituras, burnoutados anônimos, escritas, meditações, sessões de terapia e trocas com especialistas e pessoas que atravessam a síndrome de burnout, ficam evidentes alguns fatores que não só nos expõem ao maior risco de adoecer, como também nos mantêm por mais tempo longe da nossa capacidade produtiva e do nosso próprio bem-estar. E hoje eu quero falar contigo sobre um que é tão delicado de encarar, quanto essencial para recomeçar. A intolerância é o erro. Sem meme. Que o tal do perfeccionismo não é um comportamento a ser celebrado, muita gente já sabe, mas ele também precisa ser acolhido, compreendido, para poder, quem sabe, ser superado. Se eu errar uma vírgula, o mundo vem abaixo. Ano passado, eu transmiti uma live comentando a famosíssima palestra da Brené Brown sobre vulnerabilidade no meu canal do YouTube, arroba Carol Milters. E eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu assisti a esse TED Talk. Foi entre 2015 e 2016, eu estava recém afastada da empresa onde eu trabalhava no Brasil para tirar um sabático, que na verdade era também um burnout não diagnosticado. E quem me indicou foi a minha psicóloga da época. Eu lembro que eu fiquei estupefata. Muito daquilo pode ou não parecer básico para você hoje, para muita gente, mas para mim, lá atrás, quase 10 anos atrás, do alto da minha rigidez emocional, da minha ansiedade crônica e da minha sensação de não saber nem por onde recomeçar, esse foi um primeiro passo e tanto. E que passo gigantesco foi começar a reconhecer que é inviável sentir alegria sem estar aberto à tristeza, sentir amor sem se abrir à solidão, sentir calma sem se abrir à angústia. E reconhecer também que tentar ser impecável é buscar o impossível. O perfeccionismo me coloca, paradoxalmente, em um complexo de grandeza por achar que eu posso tanto assim e de inferioridade por uma profunda e antiga sensação de que, se eu não for impecável, ninguém vai me querer. No livro A Grande Magia sobre Criatividade, a escritora Elizabeth Gilbert desmascara o perfeccionismo pelo vilão do Scooby-Doo que ele é. Ela diz, O perfeccionismo nada mais é do que o medo vestido de casaco de pele, andando de salto alto e fingindo ser elegante quando, na verdade, está aterrorizado. Já a Brené Brown descreve exatamente o que a gente precisa lembrar quando se vê enroscado na armadilha do perfeccionismo. Ela diz, Ser perfeccionista não é a mesma coisa que dá o seu melhor. O perfeccionismo é a crença que, se eu tiver uma vida perfeita, uma aparência perfeita e agir de forma impecável, isso vai me proteger ou minimizar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Isso é um escudo. O perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que a gente carrega por aí, pensando que ele vai nos proteger quando, na verdade, é justamente ele que nos impede de voar. Durante o encontro de julho do Barnatal dos Anônimos, a intolerância ao erro apareceu tanto como algo comum aos ambientes de trabalho, como a própria internalização desse perfeccionismo compulsivo. Ele parece uma excelente estratégia de defesa e, às vezes, isso pode funcionar por anos, décadas, uma vida inteira. Mas o perfeccionismo cobra um preço inestimável na nossa autoestima, nas nossas relações e, tantas vezes, e muitos de nós sabemos, na nossa saúde. E a perfeição lá existe, por acaso? Pensa comigo. Se a perfeição não passa de um ideal imaginário, se a busca por ela é uma busca que não se ampara na realidade para sequer tentar, a gente também precisa, necessariamente, se iludir e também iludir o outro. A gente se ilude rejeitando comportamentos e emoções que não gostaria de ter e ilude o outro jogando para baixo do tapete uma série de incômodos, de problemas e de erros, cultivando uma aparência tão imaculada quanto fictícia. No trabalho, não é diferente. Uma organização que não sabe acolher os próprios erros, reconhecer os próprios erros e aprender com os próprios erros é uma organização em constante negação, que expele talentos, que precisa estar sempre pivotando para sobreviver e que vive sob a constante tensão de que o castelo de cartas possa desabar a qualquer momento. Um sacode do mercado financeiro, uma instabilidade geopolítica, um grande contrato cancelado, uma pessoa importante para a operação atravessando um momento difícil e pronto. O conceito de empresas psicologicamente saudáveis, que, entre outras coisas, é intencional em enxergar erros como oportunidades de aprendizados e tirar o manto de vergonha sobre ele, tomou conta do mundo corporativo nos últimos anos. Infelizmente, eu não peguei o trem da segurança psicológica há tempo e não tem antes. Tolerar os nossos próprios erros e também os dos outros é preciso. Eu não vou tentar te impressionar, dizer que eu aprendi a lidar com isso de uma vez por todas e te mandando um link onde você também pode aprender a se livrar do perfeccionismo em cinco dias por X reais. Não é assim que funciona. Esse é um processo lento, que é um processo lento. Ardo, feio, é um processo em que a gente vai aprendendo a dançar na corda bamba entre de um lado, achar que precisa tirar 10 em tudo, e do outro, se afundar nas próprias limitações e imperfeições a ponto de não conseguir sequer comparecer na prova. E talvez uma reflexão importante seja de justamente não se preocupar tanto com a possibilidade da queda, até porque cá entre nós, ela vai acontecer. Eu lembro que uma vez eu ouvi alguém, e eu juro que eu não lembro quem, falando sobre como lidar com a autocrítica. Essa pessoa sugeriu começar o trabalho do lado de fora, porque pessoas autocríticas normalmente também são muito críticas com outras pessoas. E aí, ao pesar um pouco menos a mão e a crítica na vida e no trabalho do outro, a gente começaria meio que automaticamente pesar um pouco mais a mão no olhar para dentro. Volta e meia eu lembro disso. E eu devo confessar que funciona, pelo menos para mim, pelo menos até agora. Alguns anos atrás, eu era a pessoa que implicava com o erro de ortografia em anúncio, em qualquer coisa, na verdade. Afinal, Sol e Lua em Virgem e Cluster C do DSM. Eu ficava procurando o erro de continuidade em filme. Eu me irritava até com quem falasse fora da norma culta e metesse um pra mim fazer, nós fomos. Meu Deus do céu, que vergonha, como era chata. Nos últimos tempos, eu percebi que esse lado cri-cri é completamente desnecessário e improdutivo e não me deixa nem um pouco mais feliz. Eu fui deixada dali um pouco de lado, mas ao mesmo tempo eu percebi que ele foi meio que metamorfoseando e se mutando ao ranço. Ah, o ranço. Ele merece um capítulo especial, a gente não vai se aprofundar nisso hoje. E eu não estou falando de senso crítico, eu falo de ranço mesmo. Devotar toda a nossa atenção ao que não nos agrada nos tira tanta, mas tanta energia e nos deixa tão, mas tão mais paralisados com a nossa própria auto-percepção e o nosso próprio caminho. Se você é uma pessoa perfeccionista, crítica, cheia de ranço e está em reabilitação, assim como eu, só confia no que eu estou te dizendo. A vida fica muito mais legal quando a gente deixa de carregar esse peso desnecessário. Fazendo as pazes com medo de errar. Esses dias eu conversava sobre aprender novos idiomas com a instrutora da academia, onde eu tenho ido aqui perto de casa e com outras pessoas que estavam treinando junto. Para quem não sabe, eu moro na Holanda desde 2017. Eu cheguei aqui falando inglês, espanhol, um pouquinho de italiano e nos primeiros meses eu estudei bastante holandês, o idioma oficial daqui. Tive várias dificuldades nesse meio tempo, mas hoje eu posso dizer que eu falo, digamos assim, me viro, né? A instrutora que também aprendeu a falar diversos idiomas, ela tem tanto o holandês e espanhol nativo e um inglês bem fluente, comentou sobre o assunto das línguas, ela falou que o segredo para falar bem um idioma é não ter medo de errar. E aí eu ouvi o que ela falou e complementei, né? Não ter medo de errar é o segredo para aprender um idioma e para praticamente qualquer coisa na vida, né? Dali a conversa foi indo para andar de skate, patinação no gelo, andar de bicicleta. E o que a gente foi encontrando em comum, cada um de nós que foi falando, atravessando uma fase de medo de cada uma dessas atividades, foi que ter feito as pazes com o próprio medo de cair, de errar, até chegar ao ponto de superar, foi o que nos permitiu realmente entrar no estado emocional de se colocar em movimento. Eu não pedalava muito quando eu cheguei aqui no Holanda, eu falei um pouco sobre isso no primeiro episódio da série Recomeçar, em outros conteúdos e provavelmente ainda vou trazer isso outras vezes. Nesse meio tempo eu fui fazendo adaptações, dei tempo ao tempo, procurei ajuda profissional porque eu precisei mesmo, fiz a minha parte e hoje eu finalmente tenho tranquilidade em usar o meio principal de transporte aqui na Holanda como meio de transporte. E eu entendo que pensar em perder o medo de alguma coisa, de superar algum medo ou de sequer sentir esse medo pode parecer impensável para muito de nós em inúmeras situações. E eu sei também que dizer para você que está aí me ouvindo parar de ter medo de errar é o mesmo que dizer para uma pessoa ansiosa para de se preocupar, dizer para uma pessoa em depressão para de ser triste. O que pode começar a funcionar é reconhecer esse medo em primeiro lugar, é fazer as fases com o medo, não necessariamente ele precisa ir embora até porque é o medo que nos mantém vivos. Fazer as fases com os meus medos tem sido fundamental para mim nesses anos e anos de trabalho interno, na minha própria saúde mental e também sensibilização de dentro para fora. auto-compaixão é um recurso chave aqui, é perceber que o medo é parte de você, é uma parte que quer te proteger, te manter vivo, ele é necessário, vital, aceita que ele existe, observa o mais racionalmente possível até onde ele pode ter gerência sobre uma situação ou não e para de brigar com ele. Ouça o que o seu medo tem para te dizer. Celebrar as vitórias e também as cagadas. Por último, eu quero trazer uma das experiências mais terapêuticas que eu já tive com a minha própria intolerância ao erro. Há mais ou menos uns cinco anos, ainda nos altos e baixos do pós-burnout e de uma vida sem saber direito se eu era uma pessoa desempregada ou autônoma, eu descobri uma aula de teatro de improvisação em uma cidade que fica aqui perto, chamada Eindhoven. A cidade fica 40 minutos de trem daqui, a aula era bem barata, em inglês, sediada por um centro de apoio a expatriados. Eu achei que podia ser divertido, rir um pouco, socializar e sair de casa, fazer alguma coisa diferente. Foi uma das melhores decisões que eu tomei naquele ano, uma das melhores coisas que eu fiz para o meu próprio burnout, inclusive. Eu arriscaria dizer que o teatro de improvisação é um excelente recurso a pessoas que tendem a ser rígidas, perfeccionistas, intolerantes a erros, porque não existe erro na improvisação, não existe a palavra não, tudo é recurso. A pior ideia pode ser revertida na piada ou na cena mais hilária do dia. Existe tanto uma dinâmica interna como externa nesse processo da improvisação, porque para improvisar você precisa meio que dar uma desligada no seu sensor interno e silenciá-lo durante pelo menos a duração ali da apresentação ou da aula. E esse processo de conseguir, primeiro, se quer observar que a gente tem esse sensor interno, e aí conseguir fazer isso já é algo extraordinário. Tem outro ponto também que é a dinâmica com o outro. Quanto é que você consegue também ouvir o outro sem julgá-lo? E também se colocar à disposição para criar com o outro. Pegar o que o outro traz para ti e jogar com aquilo e transformar aquilo numa terceira coisa, ao invés de dizer não era para ter dito assim, não era para ter dito isso. Um dos exercícios mais geniais da aula foi o que eu não lembro o nome, mas que eu vou chamar aqui de I fucked up, que eu vou traduzir livremente com o fiz cagada. A dinâmica, se eu bem me lembro, era mais ou menos assim. Você precisa contar uma história para você mesmo, mas em voz alta, começando por era uma vez, só que a cada palavra você vai dando um passo com cada perna, e você precisa sempre fazer uma palavra, uma perna, outra palavra, outra perna. Então, era, pé direito na frente, uma, pé esquerdo na frente, vez, pé direito na frente, uma, pé esquerdo, floresta, pé direito, encantada, pé esquerdo, onde, pé direito, vivia, pé esquerdo, uma, pé direito, fada. Deu para entender? Espero que tenha dado. Tenta fazer por aí e me conta. O que acontece, que você já deve estar com o cérebro fritando só de ouvir uma primeira frase, é que a gente se confunde, troca as pernas, fala mais de uma palavra. E aí é que está o exercício. Na hora do erro, a gente pisa com força no chão, joga os braços bem para o alto e grita plenos pulmões. Fiz sua cagada! E assim, esse exercício talvez não te impressione ao ler, ouvir, eu descrevendo aqui, enfim, desse jeito, mas a prática em si, ainda mais levando em consideração que são várias pessoas fazendo isso simultaneamente, andando por um espaço da sala, né, uma cruzando com a outra, então, você está contando a sua história e está seguindo uma linha de raciocínio, uma pessoa se atravessa na tua frente, uma pessoa grita lá num canto que fez cagada. Então, é algo muito dinâmico que você precisa prestar atenção, você precisa cuidar quando você está errando e aí, quando você erra, você celebra que errou. E isso eu acho de uma preciosidade incrível. Para mim, pelo menos, isso teve um poder inegável. E eu tenho a sensação que lá pela terceira ou quarta vez que eu gritei, eu fiz uma cagada, eu já tinha exorcizado o sensor pelos meus pés, pelos meus braços e pela minha voz também. Aqui também reside algo valiosíssimo nessa experiência que eu compartilhei. A gente faz muito bem ler sobre todos esses assuntos, em falar sobre tudo isso, em refletir sobre tudo isso. Mas isso a gente acaba indo muito para o mental. Tem muita coisa, e a gente precisa pensar muito, principalmente quando a gente fala de burnout, quando a gente fala de estresse, que os nossos ossos, as nossas células, o nosso sistema nervoso, o nosso corpo como um todo aprende. E é o nosso corpo, são os nossos ossos que precisam reaprender coisas que a gente aprendeu. O burnout me ensinou o valor de celebrar as pequenas vitórias. Eu falo disso com muita frequência nos cursos, nas entrevistas, nos livros. Mas ele também, agora que eu percebo, ainda me ensina até um pouco menos de vergonha e, quem sabe, até um pouco de orgulho das minhas cagadas. Mas, afinal, e se segura que lá vem piada ruim, são elas que adubam a vida. Para que você não me odeie no final desse texto, eu vou te propor um ponto de recomeço antes de terminar, que é, revisite um ponto em que um erro ou o teu senso de insuficiência ainda pode te trazer alguma dor. Como você pode recomeçar por aí hoje? Como é que você pode levar essa lição para o seu corpo? Se você sentir à vontade, deixa aqui nos comentários algum erro bobo que você tenha cometido recentemente. Partilhar os nossos erros, as nossas cagadas, também tira aquele peso social de que a gente precisa ser impecável. Ser impecável é uma tarefa impossível. E aqui, a gente não trabalha com tarefas impossíveis. Se você gostou, faça aquilo tudo. Curta, siga, se inscreva no Recomeçar. Manda esse episódio no WhatsApp daquela pessoa querida que você não aguenta mais ver se depreciando à toa. Se você está ouvindo no Spotify ou Apple Podcasts, por gentileza, se quiser e se puder, dá um seguir e deixa um review de 5 estrelas se você tiver gostado. Assim, você recebe os próximos episódios e outras pessoas também ficam sabendo. Para conhecer os meus livros, cursos, serviços e próximos eventos, acesse carolmilters.com ou procure arroba carolmilters em qualquer rede social. Obrigada por ter chegado até aqui, pelo teu tempo e pela tua atenção. Te cuida bem e até o próximo.